Vocês sabiam que a Amsterdã é considerada a cidade da prostituição? Pois é, gente. Antes de eu vir pra cá, muita gente me falava sobre isso, só que eu não acreditava. Até eu chegar aqui. Vamos lá que eu vou explicar agora o porquê que ela é considerada a cidade da prostituição pra vocês. Bem no meio da cidade tem várias ruas onde várias mulheres ficam em vitrines com uma luz vermelha e elas estão ali vendendo o corpinho delas, entendeu? Garota de programa. E sem brincadeira, parece coisa de filme. Eu até agora não acredito que tem isso em uma cidade. Detalhe, nessa rua tem vários lugares onde você pode assistir as pessoas fazendo Vuk Vuk ali presencialmente. Tem vários museus do Vuk Vuk também. É bem doido. Estou tentando gravar pra vocês as mulheres na vitrine, porque eu não sabia que era proibido, que elas não gostavam, né? Porque elas estão à mostra ali. E uma moça deu um batidão no vidro que eu jurava que ela ia sair de lá pra me bater, gente. Fiquei com medo. Tudo isso que eu tô gravando pra vocês é extremamente escondido, tá? As moças, elas ficam na vitrine e quando elas estão com os clientes, elas fecham a cortina que tem ali. Depois de eu pesquisar bastante sobre essa rua, eu acredito que a pessoa que criou isso foi extremamente genial. Porque isso virou realmente um trabalho e um chamariz pra outras pessoas irem conhecer. Até porque elas pagam impostos igual uma loja normal. Mas eu sou bem sincero, garota de programa tem em todo o país, só que desse jeito não tem. Então acabou que isso virou um ponto turístico também pra cidade. E eu fiquei muito constrangida vendo isso.